Fazer uns 5 anos e meio que eu comecei a estudar desenho, um pouco depois pintura. E nesse tempo, além de aprender muita coisa, eu tive que desaprender também algumas coisas. A parte mais importante do aprendizado pra mim não foi nem sobre o conteúdo consumido, mas muito sobre como minha cabeça tava funcionando durante os estudos e práticas. E hoje eu quero falar sobre algumas lições que eu aprendi no decorrer desses 5 anos. É uma espécie de conselho pro meu eu do passado. Coisas que eu gostaria de saber há 5 anos atrás, basicamente. Um conselho muito comum é o famoso pratique que você melhora. E ponto final. E esse conselho não é muito eficiente. Simplesmente praticar sem objetivo, sem algo pra corrigir ou melhorar, não vai adicionar muito. Além de manter a sua habilidade onde ela já está. Nós desenvolvemos habilidades quando praticamos algo numa dificuldade levemente acima da nossa capacidade atual. Imagina que, pra ficar melhor, você precisa estar fazendo algo um pouco fora da sua zona de conforto. É ali que o aprendizado acontece. Já quando praticamos dentro da nossa zona de conforto, estamos só usando a capacidade que já construímos. Tendo quase nenhum desafio e pouquíssimo espaço pra desenvolver um domínio maior. Esse tipo de prática é o ideal pra fixar uma habilidade já adquirida. Nós, naturalmente, vamos nos inclinar a fazer o que conhecemos. Então, essas práticas vazias, só por praticar, não costumam adicionar muito na nossa habilidade. Meus momentos de maior estagnação sempre são os momentos onde eu estou desenhando e pintando com facilidade. Eu só sinto melhoria depois de algum tempo fazendo algo levemente difícil ou desafiador. Eventualmente, vamos acabar adicionando algo novo no nosso trabalho, mesmo com essas práticas mais vazias. Afinal, estamos sempre expostos a novas informações visuais e vamos desenvolver curiosidade de aplicar essas informações no nosso trabalho. Mesmo que de forma subconsciente. Vamos ver algum filme, série, jogo, anime e vai ter algo ali que a gente vai sentir a vontade de reproduzir. Mas quanto tempo leva pra termos desejos naturais e inconscientes de adicionar mais no nosso trabalho? Tudo que o nosso cérebro não quer é fazer coisas difíceis. Então, eu te digo que vai demorar muito tempo. Se estivermos sempre pensando em fazer algo um pouquinho mais difícil, toda vez que formos praticar, adicionar um pouco mais de expressão facial, pintar com luzes diferentes, adicionar mais dinamismo na pose, pensar em formas diferentes pros nossos designs, vamos estar sempre praticando em busca de uma melhoria, por menor que ela seja. Se você sempre desenhar ou pintar sem rumo, fica mais difícil de evoluir. Mesmo quando eu tô desenhando na minha zona de conforto, eu busco algo que eu possa adicionar ali de diferente, ou algo que eu possa fazer o melhor, algum erro que eu tenha cometido no passado e possa tentar não repetir dessa vez. Mesmo que seja pra aprender 0,1% a mais. Esse 0,1% depois de um ano são 36,5. Imagina aí, aprender 36% a mais todo ano. A cada 3 anos, eu tenho o dobro da habilidade. Sofrer só um pouquinho na tentativa de fazer algo desconfortável e novo, vai... vai doer. Mas não vai doer tanto quanto ver o tempo passar e sentir que você não melhorou em nada. Ter um objetivo em mente faz o seu cérebro trabalhar 24 horas em função dele. Mesmo quando nós não estamos pensando nisso. Um dos meus poucos acertos foi praticar, na maior parte do tempo, com um objetivo em mente. Meus objetivos iniciais eram no desenho, desenhar corpos e rostos de uma forma que me agradasse mais. E na pintura eu queria entender melhor a questão da pintura de volume, como luz e sombra funcionavam. Quando sabemos o que queremos fazer, podemos peneirar nossas tarefas e estudos baseados naqueles objetivos. Tendo menos opções do que fazer, fica mais fácil de decidir. E ter esses objetivos bem definidos, me ajuda não só a ter mais foco nos meus estudos, mas a melhorar também quando não estou estudando. Podemos deixar parte do nosso problema para a nossa rotina, do nosso subconsciente resolver. Nosso subconsciente trabalha questões que deixamos em aberto. Mesmo que não estejamos pensando naquilo ativamente. Em um experimento guiado pelo psicólogo holandês Aap Dijksterraer, dois grupos de pessoas deveriam tomar uma decisão sobre uma compra de carro baseada em informações complexas. Um grupo deveria pensar sobre a decisão por um tempo antes de escolher. E o outro grupo foi imediatamente distraído, tendo que resolver um quebra-cabeça simples, logo após receberem as informações. E em seguida, foram direcionados a tomar a decisão sem nenhum tempo para pensar sobre. O grupo distraído escolheu carros melhores e mais eficientes no final. Porque as informações recebidas foram processadas, mas não de forma consciente. As informações foram trabalhadas no subconsciente deles, mesmo que o foco, depois da leitura, fosse completamente outro. Quando eu tenho uma dúvida sobre algo e não consigo entender ali no momento, eu costumo deixar aquilo de lado. Consumir conteúdo relacionado à dúvida e deixar o tempo me ajudar. Se você deixar boas questões em aberto para o seu cérebro resolver, você pode se surpreender com as respostas encontradas. Mas, para isso, precisamos de um objetivo claro. A gente precisa saber o que a gente está tentando resolver. Quando temos um objetivo mais claro, tudo o que fazemos e consumimos começa a orbitar em torno daquele objetivo. Vou falar um negócio aqui que pode parecer meio óbvio, mas eu realmente precisei escutar para pensar sobre. Ser bom não é sobre melhorar suas habilidades. É sobre deixar de ser ruim no que você faz. A evolução em qualquer habilidade prática vem da capacidade de cometer cada vez menos erros. E para fazermos isso, precisamos necessariamente corrigir os erros. Principalmente os que mais nos incomodam e menos queremos resolver. Quando eu comecei, eu queria ser melhor. Mas, o que necessariamente significa ser melhor? Do mesmo jeito que ter um objetivo claro de aprendizado ajuda, ter um objetivo claro de qualidade também vai ajudar muito. Chegou um momento em que eu tive contato com esse pensamento. Eu não lembro onde é que eu aprendi isso, mas eu comecei a focar em deixar de ser ruim. Meu foco era fazer as coisas de forma menos incorreta. Eu desisti de ser melhor. Eu só queria ser menos ruim. Antes de fazer algo extraordinário, precisamos conseguir fazer algo ordinário bem feito. Meus objetivos esse ano, por exemplo, são explorar mais composição. E ilustrar pensando na perspectiva, nas cores, de forma mais consciente. E tentar entender que mensagem eu estou tentando passar com aquela imagem. E eu sei que isso vai ser horrível porque eu não tenho muita prática com esses fundamentos. Eu gosto de desenhar poses aleatórias e rostos bonitos. Sem nenhum contexto. Mas eu também sei que eu preciso ser horrível nessas coisas. Porque só assim eu vou entender o que é que eu preciso corrigir para deixar de ser horrível. Minha evolução nos últimos anos veio muito de não ignorar aquele olho torto, aquela mão de macarrão, aquele pezinho que não firmou bem no chão, aquelas linhas picotadas. A sensação de que eu gosto do meu trabalho cresce cada vez mais à medida que eu enxergo menos falhas nele. Antes de construir um prédio alto, a gente precisa necessariamente montar uma base firme. E essa base firme é construída removendo o entulho, removendo os erros. E nivelando toda a nossa habilidade para deixar tudo mais alinhado. Mas uma questão importante é, como vamos saber quais são os nossos erros? E a resposta é simples. Se compare com quem erra menos que você. Uma coisa que eu comecei a fazer foi me comparar com pessoas que tem o nível de habilidade que eu quero alcançar. Parece meio absurdo eu querer me comparar com alguém que tem décadas de experiência na indústria. E tem muito mais habilidade do que eu. Mas desde que eu comecei, o meu foco é chegar no nível deles. E se é isso que eu quero, eles tem que ser o meu parâmetro. Eu meço a qualidade do meu trabalho sempre comparando com quem faz o que eu quero fazer. Muita gente diz que não devemos nos comparar. Mas eu acho isso meio papo furado. Eu me comparo o tempo todo. Mas não procurando ser melhor ou pior do que ninguém. Porque é isso que vai te ferir na comparação. Quando você coloca seu ego em jogo e tenta ser melhor ou percebe que você é pior. Em vez disso, eu procuro quais são os acertos daquela pessoa pra eu poder reproduzir. E quais são os erros daquela pessoa pra eu tentar evitar. Uma coisa que a gente tenta ignorar porque é uma verdade desconfortável é que nós vamos errar. Nós vamos errar muito. E isso não é exclusivo de quem tá começando. Eu acabei de falar que a qualidade vem da capacidade de errar menos. Mas todo mundo, inclusive nossos profissionais favoritos, também tão sujeitos ao erro. E é uma sensação maravilhosa. Enxergar erros no trabalho de alguém que você admira. Porque aquilo humaniza a pessoa. A gente percebe que eles, assim como nós, são só seres humanos dedicados que também podem errar. Mas a maior vantagem de ter gente grande como comparativo é que eu sempre tô exposto a alta qualidade no campo que eu quero me desenvolver. A exposição é muito importante. Lembra que eu falei do subconsciente? Que aí nosso cérebro vai consumindo as coisas mesmo que a gente não esteja prestando atenção? Ao consumir conteúdo de mais qualidade, nós refinamos o nosso gosto. Podemos sempre aprender um pouquinho ali, simplesmente observando. E nossa mente processa essas informações sutis. E aos poucos a gente acaba implementando esses parâmetros no nosso próprio trabalho. Como é que você sabe que algo é bom ou ruim? Você precisa da referência de algo bom. E da referência de algo ruim. E é justamente assim que a gente aprende a definir quais são os nossos erros. A gente avalia quem faz algo bem e a gente avalia uma má execução. Quando a gente tá bem exposto a trabalhos de alta qualidade, começamos a ter uma representação do que é a qualidade. E vamos sempre saber quais pontos do nosso trabalho não estão se encaixando naquela representação. Estudar gente melhor que a gente é a melhor maneira de evoluir. Eles têm um nível absurdo, eles têm muito pra nos ensinar. Eles já passaram pelas dificuldades que a gente tá passando agora. E aprender alguma forma de solucionar aquilo. Cada ilustração do seu artista favorito é um manual de como ele faz o que ele faz. E você só precisa aprender a interpretar pra conseguir as respostas. E se é pra errar, e nós vamos errar de qualquer jeito, eu quero pelo menos estar mirando em um alvo que vai trazer mais pontos pra mim. Porque quando eu acertar, vai ser um senhor acerto. Isso nos traz a nossa última lição. E também a mais importante, que eu venho negligenciando nos últimos anos. Alguém que tem ou faz algo que você acha extraordinário, se sujeitou a fazer antes o que você acha difícil. Todo mundo foge do que é difícil. É nossa resposta fisiológica, pra economizar energia. Nós não queremos gastar energia sem saber se aquele esforço vai valer a pena. Vou contar uma historinha aqui pra você entender por que eu aprendi a desenhar mãos especificamente. E isso vai ajudar a ilustrar um pouco essa ideia de fazer coisas difíceis. Uns dois ou três anos atrás, eu tava querendo uma forma rápida de me destacar em relação às outras pessoas do meu nível. E depois de refletir um tempo, eu cheguei à conclusão de que todo iniciante foge do desenho de mãos. E eu tava incluso nessa lista. Eu achava mãos muito difíceis e trabalhosas. Era um saco gastar meia hora pra desenhar uma mão que, no final das contas, eu nem gostava de como ficou. Então eu botei tico e teco pra funcionar e decidi que eu iria aprender a desenhar mãos e assim eu iria me destacar. Certo? Errado. Mas a intenção valeu a pena e até hoje eu sou muito grato ao meu nível do passado por causa disso. Eu dediquei meses no estudo de anatomia das mãos, a simplificação das formas, prática deliberada, de cada pedacinho separado, gestual. E realmente eu bati minha cabeça muito até começar a entender o desenho de mãos. E obviamente, depois que eu comecei a desenhar mãos melhores, eu não ganhei milhares de seguidores e nem me destaquei. Mas eu aprendi algo importante. Se você fizer algo difícil por tempo suficiente, aquilo se torna fácil. Hoje, não só é mais fácil pra mim desenhar mãos, como também é um dos meus objetos favoritos. E hoje, aquele objeto que antes me assustava é meu melhor amigo. Eu não ganhei seguidores, eu não ganhei relevância, eu não me tornei um profissional por causa disso. Mas ganhei uma nova zona de conforto. E eu vou falar um negócio pra você. Saber que esse objeto que me causou tanta dor de cabeça no passado, hoje é algo que eu gosto de fazer, vale mais do que qualquer outra recompensa que eu imaginei antes. Todo mundo que a gente acha extraordinário, fez um esforço hercúleo pra vencer esse próprio medo de fazer coisas difíceis. E pra não ficar decepcionado com os resultados negativos que tava tendo no começo. Se você fizer o que você acha difícil até ficar fácil, você tem uma vantagem muito grande em relação à maioria das pessoas. Porque a maioria não tá nem fazendo.